Olha só, em hoje, a nossa querida cidade de Senador Canedo, alô meu povo do Canedo, comemora 35 anos, ó, tem atrações musicais pra festejar a data lá na Estação Cultura, pessoal. Hoje, eita, e esse aqui é bom também, hein? Ei, tem show da dupla Gino e Gêno e também da DJ Cíntia Souza nesse sabadão. E amanhã, eita, amanhã é brabo, amanhã é a vez dos goianos Bruno e Marrone, né, que vão tocar lá no aniversário de Senador Canedo. As apresentações terão abertura feita por artistas do município e começam sempre às sete da noite com entrada franca. Bora ver a entrevista com o prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso. Estamos tendo uma cavalgada agora, à noite temos de Gêno e Gêno, de Cíntia Souza, vários cantores aqui da nossa região, e amanhã pra fechar com chave de ouro, Bruno e Marrone, pra Senador Canedo festejar essa jovem senhora, essa linda cidade, 35 anos de idade. Agora, prefeito, não só no final de semana, a gente tem uma programação ainda durante a semana pra corporar. Isso aí, durante toda a semana a gente vai ter mais algumas inaugurações, algumas obras que a gente tem lançado, é Senador Canedo com várias frentes de obras, mas a festa mesmo, começou na quinta-feira com o Celebrai, uma grande festa da comunidade católica, hoje os shows... Ô, coisa boa! Hoje tem Gêno e Gêno, amanhã tem Bruno e Marrone, e o mais importante de tudo, parabéns Senador Canedo, parabéns povo de Senador Canedo. É uma cidade aí jovem, né? Canedão tá fazendo 35 anos, e aí é uma cidade muito jovem, mas muito proeminente, que tá crescendo demais, e vai crescer cada dia mais. Um grande abraço pra todo o povo de Senador Canedo.